É desenhada por Deus, os seus carinhos são meus Qualquer maluco se assita, e até vestida palpita Me pode gerar paixão, me pelada no colchão Aí eu gero pecado, se é padrão perguntado Se é responder padrão Sai o povo de Campinas, cidade maravilhosa Perfumada igual a rosa, branca, santa, negra e fina Na Paraíba, menina, no norte da atração Tem de santa perfeição, a mais linda é desse estado Se é padrão perto do bar, se é responder padrão Beto gosta de aguardente De palco gosta o artista Mostra gosta de revista Dentista de arrancadente Neto goste de doente Pingo, satora, limão Que é de goste de ladrão Saudade vem do passado Se é padrão perguntado Se é responder padrão Rapião foi domagaceiro Rapião foi domagaceiro Papo cinza foi de santo Conselheiro verteu branco Caponeão foi guerreiro Lourenço foi feiticeiro, Jardimbas foi um ladrão Pedro Cândido foi vilão, Baltazar foi um safado Se é quadrão perguntado, se é responder quadrão Põe essa preta cheirosa Homem só vai sendo forte Feliz só vai tendo sorte Sorte só presta de idosa Cada só presta manhosa Amor só presta em colchão Política é boa enrolão É melhor ficar calado Se é quadrão perguntado, se é responder quadrão Você ainda namora Só se for muito impensado E com Maria encostado Não vou nem mais na senhora Mas se ela estiver fora Eu vou ter opinião E a sua religião é ser popular Eu sabia que ele era falsificado Ele não é arranjado mesmo daquele cérebro E já para aqui, a gente está encerrando aqui Na cantoria de Aurora A temática foi essa, não é? A temática foi essa O Baltario dizendo que Loro Branco não namorava mais Não farrava mais Não saia mais, não lançava Que tinha virado crente Mas no fundo, sabendo que era do Paraguai Mandraque, né? Aí Loro disse Valdi fica com besteira só porque eu virei crente Está dizendo a todo mundo que agora eu estou impotente Quem diabo disse a você que Bíblia capava a gente? Muito bem Muito bem, minha gente Vamos lá Vamos encerrar o seguinte Tem, quando eu ia e ela voltava Que vocês não cantaram Eu já mando, não posso contar Nem que seja dois versinhos de cada Tem o Divalda aí Que é direcionado para a Valdi